Olá bem pessoal a Ada segue pesado agora meio-dia e 41 aqui na Espanha dia 12 de outubro no Brasil 741 da manhã é um verdadeiro Bia trap uma armadilha de ursos ela não vai romper a nuvem de shimoku é de cima para baixo ela não vai perder aqui a base da nuvem já já esse corpo real aqui vai vai retornar para dentro da nuvem esse romper a nuvem em definitivo formando um corpo real inteiro para fora da nuvem ela estaria enviesando por um por um viés de baixa e esse ela enveredar por um viés de baixa agora nessa mega panela de pressão onde a btc se encontra agora a Bitcoin 57.133 mas na madrugada da Bitcoin agulhou para 56 ou seja não faria sentido a btc ela tá não tá prestes a explodir rumo a 60 e poucos mil dólares e a cardano é com todo o capital tecnológico humano enfim e por trás de da blockchain tá enveredando por um viés de baixa isso aqui pela experiência que eu tenho no mundo cripto isso aqui é uma armadilha de ursos ela muito provavelmente vai fazer um quendo de retorno aqueles tendo os pais módicos que a gente acorda e já tá dando aquele pamp né é de retorno para essa canaleta virtual de alta em direção a 3 e 70 com picos para até para 4 dólares lógico que eu vou ficar acompanhando aqui e se realmente formar um corpo real de Kendall inteiro para fora da nuvem a gente vai ter que rever a nossa análise mas eu acho muito improvável que isso aconteça tá pessoal eu fico em compasso de aguardo aqui na hada está muito pesada no semanal eu eu vejo que a o ímpeto dos vendedores tá arrefecendo ela deu aqui uma uma um beijinho na mediana do canal de keltner no semanal no dia 20 de setembro e agora ela tem feito fundos ascendentes no semanal então eu não vejo porque aí a boca de jacaré aqui da nuvem de shiboku no semanal na projeção de 26 períodos se mantém eu não vejo porque alterar a essa essa configuração de onda dois né a gente fez uma grande onda um que levou a da 3 e 10 a gente está desdobrar uma onda dois se esgotando para esse se desdobrar uma onda três eu ainda mantenho a minha sequência do Nacional de Elliot aqui no semanal a gente está obviamente é esgotando as forças de uma onda dois para se desdobrar uma onda três e fica aquele impasse né se o sujeito desembarca da cardano no dia seguinte ela pode sofrer um pampo espasmódico e se não desembarca fica essa agonia em razão desse a desse atraso no das alt-seasons em da estação das altcoins esse atraso no alt-seasons em relação à alta da btc também é gera uma certa apreensão por isso que é muito importante a gente diversificar manter boa parte das das nossas altcoins em gás de alguma rede tipo a de gás da rede cardano até rx e gás da rede tron manter um percentual do capital em btc para fazer trade contra outras altcoins e aumentar a quantidade de btc como ofereço na sala de sinais e manter uma outra parcela de dia e de capital cripto justamente para especular para especular em lá em lançamentos de tokens para especular com tokens de de alta volatilidade em que se pode ganhar tanto no longo enquanto no short mas enfim fica esse registro daqui a pouco eu volto para analisar a xrp e vou fazer tire hoje também quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco